E aí, galera, hein? Vamos virar aqui. E aí, oi. É nóis, camada. Canal clandestino de China e mais uma vez com vocês aí, diretamente da terra da rainha. Diesel nas veias, né? Tô até suado aqui agora. Porra. Passei um arrocho fodido aqui pra achar esse lugar aqui, viu? Nossa senhora. Continuação do vídeo aí da nossa aventura aí dentro do centro de Londres. Vamos ver se eu consigo... Vou colocar aqui no mapa aqui pra me levar nesse outro lugar aqui, porque o navegador ali, ele tá me dando uma... Cadê o mapa? Ele tá me dando uma rota... Você tem que ir direto ali. O B... Eu dou sempre uma controlada antes. Tipo assim, pra ter certeza, né? Pra ter certeza... Tem que ir direto ali por ali. Eu passei antes, né? Pensa no dia estressante hoje. Olha lá, o B7. Vamos colocar aqui nesse negócio aqui pra achar logo aí pra gente sair daqui de dentro. Zero... É aí mesmo. Bora. Vai. Qual que é o lado mais rápido? Eu tô aqui perto de frente com a Victoria Station. Aí, ela aí. A Victoria tá ali, ó. E aí, vai. O outro lá tinha me dado a dica lá, o nosso Salvador lá, pra ir passando sempre ali beirando o rio, né? Que é mais fácil. Eu vou por lá mesmo, porque... Por dentro aqui, misericórdia. Não vou passar ali por dentro, não. Apesar de que tava escrito ali A4, ali, ó. Bandeirinha do Brasil ali. Office. E aí, tava escrito A4 ali. Perdido. Completamente perdido isso aqui. Passando na frente do Big Bang umas 10 vezes aí. Pra achar a obra foi complicado. Nossa senhora. Fim do mundo, ó. Ó, semáforo. Quer morrer, homem? Lá na ponte, lá na ponte, a gente pega a direita, né? E vamos cortando... Cortando não, né? Porque aqui alonga um pouquinho a mais, né? Mas pelo menos eu não passo, porque se eu fosse por cima ali, pelo que eu entendi, pelo que eu vi ali no mapa ali, eu ia passar ali por dentro do... Na frente do Harrods ali, aqui os lados ali, a Hyde Park e por aí vai, né? E ali, misericórdia. Só Jesus, no caso. Então vamos aqui por baixo aqui, que eu acho que é melhor, né? Eu espero. Tchau, tchau. Vou entrar ali não Caiu tudo aqui pra frente Não vou botar a cara lá mais não Senão dá problema pra nós Aqui eu não posso virar E ali tá escrito retro Tem que ir pra lá né Mas ali eu não posso virar Então vamos Abriu aí Vamos mais pra frente né A3, A2 Parece que tem um túnel baixo ali né Então Aqui tá mandando eu virar aqui Aqui que que fala Tá pertinho Galera foi O negócio ali foi complicado viu Chegou uma hora ali Eu falei assim Agora eu tô fudido né Porque Será que ela tá tendo um vídeo aí Apesar que boa parte do vídeo Eu tava trocando ideia com Com o Rodrigo né Ele que tava me dando a mão Porque ele Como eu falei lá Ele é acostumado com essa Com essa parte aqui né Porque ele vinha muito aqui Carregar Trazer máquina né Ele tava trabalhando Na prancha também Ele vinha trazer aquelas máquinas pesadas Pra trabalhar nessas obras aqui né Então assim Essa área aqui Ele conhece bem né E através das indicações dele Que eu fui Chegando aqui né Vamos ver se a gente vai Vou seguir nas placas aí Indicação pra HITRO 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 A2 Vou pegar ali Elefante Castle Aqui onde é que me manda? Vou direto Boa direto Vou seguir nem esse nem esse Vou seguir o outro lá A3 Ali vai dar também do mesmo jeito Tô vendo HITRO escrito lá na frente lá Pedrera Pedrera Ah ele tá aqui mano Vira a direita Vira a esquerda Vira a direita rapaz Vira a esquerda Nada Nada Ano por aqui mesmo Brickstone Road Ué, vai bater de frente mesmo? Vá, não tem gente, não é? Pronto se fica à frente Turned right on to move south of the street. Tô procurando aqui a 205, né, pra me sair daqui de dentro. Vou passar lá por onde ele não tá me andando de jeito, mas de jeito nenhum, menino. Tá me andando ali perto do rio ali, só que do lado de dentro ali, né. E eu olhei no telefone aqui, tá tudo vermelho aquilo ali, né. Eu pensei assim, ah. Entre fazer mais quilômetro. E chegar, digamos, um pouquinho mais rápido. E entrar ali por dentro e ficar parado no trânsito. Porque é mais perto aí, sei lá, acho melhor fazer mais quilômetro. Não é muita coisa não, mas... Tava... Tava olhando ali e tava muito ruim lá, né, o trânsito lá. Não vou passar por ali, não. Porque vai passando ali colado ali no centro onde eu tava ali, né. Vamos procurar a 205, deixa eu desligar isso aqui. Tava... Complicado hoje, viu. O bagulho foi tenso hoje. Vai usar a 205. Então nós vamos pegar a 205 ali, ó. Muito ônibus, né. Eita, porra, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá pra passar? Dá. Dá. Passou o primeiro, passou o segundo. E esse sai também, né. Fica parado aí não, aí, ó. Cambadinha. Agora vai pegar a self-circular ali, ó. Tá escrito até na placa ali. A minha intuição deu certa. Nem navegador, nem celular. Só o crânio do clandestino. Cala a boca. Já achei sozinho. Vai cagar. Só jogar ali, de novo, ali, o... Vamos ver o que que vai dar aqui. Como é que é? O B7. O B... 7. 0. DQ. D. Q. É. O B7. Como é que é esse bagulho aí? Vai fechar de lá primeiro? Como é que é? Não, não, fecha o cruzamento aqui, né. Agora eu tomei sistemático aqui com essas faixas amarelas aí no chão aí, ó. Tá aí doido. Quer tomar multa mais não? Muito ruim. Ficar jogando dinheiro fora pro governo. O governo só ganha nas nossas costas. Se já não bastasse as taxas que a gente paga, ainda tem que pagar multa ainda. Aqui, gente, tá? Aqui, gente, tá... Eu já vim nesse parque aqui uma vez, ó. Trazer bicicleta. Tava lá na... Na... Na TNT, né. Aquela empresa da TNT. Eles fizeram aí de uma... Tipo uma maratona de bicicleta. Que saía desse parque aqui. Isso que eu tô passando aqui agora. Olha aí, legal. Reconheci. Não é que eu vi aquele... A estação, o texto, que eu li. Foi assim, é uma espaca que eu conheço, hein. É ele mesmo. Praticamente uma vez por ano. Esse ano, não sei se teve ou se vai ter ainda, né. Que isso foi o ano passado. Não, foi dois anos atrás já. Praticamente ele sai daqui. Desse parque onde eu tô aqui agora, né. Onde vocês estão vendo aí. E vai até Brighton. Né, que é lá no sul. Dá 40 e... Acho que 40... 40 milhas ou... 45 milhas. Uma coisa assim, né. Pedalando, né. E é esse parque aqui mesmo. Ou é um parecido, sei lá. Mas eu acho que é esse daqui mesmo. E daqui eles vão até lá embaixo, né. É um monte de quilômetro aí, pedalando. Eu tô cortando aqui por essas... M4, olha lá. Olha lá, a placona lá já escrita ali, ó. Hummer Smith. Nós vamos direto, ó. Direto não. Faixa da esquerda, né. Clapando. Vamos ter que virar aqui à esquerda. Então, ó lá. Vamos pra cá, então. Vamos lá. Vamos lá. Fica aí. Vai vacilar, hein, ó. Isso aqui é a 3? Tá escrito ali. Hoje, galera, eu tive a certeza que Londres com carreta não é pra qualquer um não, viu. Dá pra entrar lá? Vamos esperar que não. Vai dar, né. Hoje eu tive a concreta certeza que não é fácil isso daqui, viu. Não é fácil. No último vídeo aí, né. Nos últimos vídeos aí que vocês viram aí. Tipo assim, a gente chega no local, né. Aqui a cidade tá completamente em obra, né. Tem obra pra todo lado. Eles tão levantando prédio pra todo lado. Eles tão reorganizando, refazendo. Tipo assim, tem muita... Principalmente ali dentro do centro de Londres ali. É muita obra. Um carro aqui do lado aqui, porra. E eu não tô vendo. Quase que eu subo em cima dele aqui, ó. Ah. Ela dá a mãe. Bora. Eu tô andando aqui. Eu tenho... Agora eu vou ter que parar, né. Não tem mais horário. Eu tô com quatro horas já. Eu tenho mais meia horinha aí. Eu vou ter que parar fazer 30 minutos de pausa. E não vai dar tempo de chegar lá no horário. Daqui a pouco eu vou ter que procurar um canto aí pra me encostar aí, né. Dentro de cidade é... Como é que faz? Lá descarregar rápido demais, né. E eu fiz só 15 minutos. Agora eu tenho que fazer mais 30 aí. Pra acabar de chegar, né. E eu fiz só 15 minutos. E o cemitério, ó. A igreja aqui. E o cemitério lá. Quem já trabalhou de motoboy aqui dentro aqui é fácil, né. Tipo assim, o cara conhece... Os canal tudo aí pra ir fazendo, né. Pra ir cortando, evitando trânsito e tudo mais. Vai dar? Vai. A câmera ali, ó. Filma lá. Fulham. Chelsea. Ó, vamos passar lá no Chelsea, hein. Fulham, Chelsea. Pra onde aqui? Pra cá, né. Box. Vamos passar o rio pro lado de lá agora. Passava de cá. Aí a gente passou pra cá. Agora a gente vai passar pra lá de novo, né. Olha aí, ele aí. As bandeirinhas do Chelsea, aí, galera. Olha lá pra trás, lá pra todo lado, aí, ó. Stamford Bridge. Que a gente tá no território do Chelsea. Aqui agora eu tenho que virar pra direita, né. E fala à direita. Virar à direita aqui, né. E agora vamos pra onde? Vamos reto. A A4 tá aqui pertinho, aqui já. Tão perto e tão longe, né. Olha aí a outra carreta aí, ó. Isso aqui é um quebra-cabeça danado, viu. Nasce, senhora. É um puta de um quebra-cabeça, esse daqui. North End. A feira, ó a feira. Banana. Pra morre, pra morreiro. Ó, as frutas. Bolsa. Olha a banana, olha a banana, olha a banana, olha a banana. A feirinha aí. Ó. I'm alone. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I owned and owned. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you wanna live and shouldn't fight a home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'm gonna let you go. Ó. É banana mesmo, olha lá, ó. Banana, maçã. Pera. Pimentão. Piqui. Piqui não tem não. Se tivesse piqui, eu já pulava lá fora, ó. Já pra pegar uns dois, ó. Com as duas bacias. Com as duas bacias de piqui aí. Ou melhor, dá a caixa inteira. Deixa eu nem sei onde é que eu tô aqui, viu? Hammer Smith. Boa direta. Olympia White City. Boa direta. Ai, ai, ai. Fulham. Ah, a gente tá na área de Fulham. A gente saiu já de Stanford Bridge, hein? Saiu da área do... Do Chelsea. Aqui, agora, tá no Fulham. Olha a loja aí, ó. Com escrito em árabe aí, ó. Galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Aí, a gente faz a continuação daquele semáforo. Não tem semáforo ali. Daquela rotatória pra lá. Até chegar lá no cliente. E eu tenho que procurar um lugar pra parar. Porque já tá piscando aqui, já. E eu não sei onde eu vou parar. Liguei na faixa ali, não vi. Diabo de rotatória é esse daqui. Chelsea. Se desse um estacionamento aí dos carros aí vazios aí, eu socava ela lá e fazia a minha pausa, né? Se desse pelo menos pra eu chegar na A4 ali, a M4. Já dava também. Por enquanto tá complicado. Vamos tocando aí. Galera, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Faz esse giro aí dentro de Londres aí. Mais perdido que cego em tiroteio. Mais sofrido que suvaco de aleijado. Vamos que vamos. Vou deixando aqui aquele beijo na bunda. Motoqueiro enfiando embaixo do caminhão. Beijo na bunda. Até a próxima. Fui, galera! Ah, lembrando. O vídeo continua, hein? Fui, camada! Tchau, linda! Tchau, linda!